Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu novo cartão Latam Pass Mastercard Black. Chegou, hein? Cartão bonitão, lindíssimo. Cartão pode ser solicitado no site, pelo aplicativo. Sendo correntista, não correntista do banco, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço. Gente, chegou o meu cartão Mastercard Black Latam Pass. É o cartão top de mercado, onde você pode fazer upgrade de categorias no programa Latam Pass, um dos melhores programas do Brasil na atualidade. Vamos conhecer então os benefícios, como solicitar esse cartão, renda, anuidade, isenção, pontuação, também sobre o Mastercard Black Latam Pass Itaucard. O cartão exige uma renda mínima de 15 mil reais ou mais para solicitar o cartão. Você pode solicitar ele no site Latam Pass, no site Itaucard ou pelo aplicativo Itaucard. Dentro do programa Latam Pass também existe a possibilidade de solicitar esse cartão também. Renda mínima, 15 mil reais ou mais. Anuidade do cartão, para ficar livre, você precisa gastar 20 mil reais por mês em faturas ou mais para não pagar 100% da anuidade do cartão. Se você gastar 10 mil reais ou mais, não atingiu 20 mil, mas atingiu 10 mil e 500, 11 mil, 12 mil reais, isenta 50% da anuidade. A anuidade é 12 parcelas de 100 reais. No entanto, se você gastar de 10 mil até chegar no valor de 19 mil, 999, isenta 50%, ou seja, 50 reais de anuidade. Se gastar acima de 20 mil, isenta 100% os 100 reais naquele mês. Ok? Um benefício e serviço importante para você. Quando você adquirir o cartão Mastercard Black Latam Pass, nos três primeiros meses, ao desbloquear o cartão, e você gastar 20 mil no primeiro mês, 20 mil no segundo, 20 mil no terceiro mês, você juntou então 60 mil reais, 20, 20, 20. Se você então gastar esse valor de 20 mil ou mais nos três primeiros meses, você vai ganhar um bônus de 20 mil pontos no seu programa Latam Pass. A cada dólar gasto no Brasil, 2,5 pontos. E é isso mesmo. Gastou, aqui no Brasil, a cada um dólar, corresponde a 2,5 pontos. E no exterior, usando o seu cartão Latam Pass lá, você vai ganhar então 3,5 pontos usando fora do Brasil. Seis cupons de upgrade de cabine por ano. Os cupons são válidos para uso no período de um ano, não sendo cumulativos com os cupons concedidos no ano subsequente, e nem com os cupons das categorias Elite. Acesso a Sala VIP Latam, titular e mais um acompanhante. Logicamente que você teria que voar com a Latam Airlines e suas companhias aéreas, ok? Acesso a Sala VIP 1 e 2 da Mastercard Black em Guarulhos também. Os pontos do cartão nunca expiram, desde que você mantenha o uso do cartão constante. O cartão te dá a opção de upgrade na categoria da Latam Pass. 2 pontos qualificáveis a cada 10 acumulados, limitando 9 mil pontos qualificáveis por ano. Passagens aéreas, comprando com o cartão até 10 vezes sem juros no Latam Airlines. Concierge Mastercard, seguro e assistência para viagem Mastercard, promoções exclusivas para resgate de passagens aéreas, 30% de desconto na compra de pontos Latam Pass, 50% de desconto em cinemas e teatros da rede credenciada Itaucar. E caso seus gastos sejam abaixo de 10 mil reais, você irá pagar então as parcelas de 100 reais mensais da anuidade, no total 1.200 anuidade do seu cartão. Sobre a bonificação de 20 mil pontos, poderá acontecer até 60 dias após o pagamento da terceira fatura certinha, tá? Acima de 20 mil reais, você vai ganhar então até 60 dias os pontos de 20 mil pontos que vai cair no seu programa de idealidade Latam Pass. Portanto, está aí para vocês os benefícios deste cartão Latam Pass Mastercard Black. Leandro, vale a pena ter este cartão do Latam Pass? Gente, ele é um cartão para correntista e não correntista do banco, como eu falei para vocês. Ele é um cartão, podemos dizer assim, do varejo do Itaú, né? Podemos, o cliente Uniclass pode solicitar, o varejo pode solicitar, o personalité pode solicitar também. Mastercard Black Latam Pass. É um cartão ótimo para quem viaja com o Latam Airlines e suas companhias aéreas. E além disso, você também poderá acessar as salas VIPs parceiras da Latam usando o seu cartão Black e também mudar de categoria junto ao programa Latam Pass, chegando até o Black Signature, o maior programa de benefícios do cartão da Latam, né? Que você pode chegar até o Black Signature, tá certo? Então, é um cartão muito bom, a pontuação dele é ótima, é 2.5, fora do Brasil chega até 3.5. O que faltou nesse cartão, literalmente, é acesso grátis junto às salas VIPs do programa Lounge Key ou até mesmo do Priority Pass. Eu acredito que tivesse o programa Priority Pass neste cartão ou até mesmo o Lounge Key, seria considerado um ótimo cartão. No entanto, é um cartão Co-Brand, que é voltado literalmente para uso em viagens junto à Latam Airlines e suas companhias. No entanto, eu vejo realmente um cartão muito bom, principalmente para quem viaja com eles, né? E quem está buscando galgar aí a upgrade, a categoria, também é um ótimo cartão. Além de ter prioridade de embarque e também ao assento, né? Você pode mudar de cabine, né? Até 6 por ano com cada cartão. Então, se você tiver o Visio Infinity Itaú, o Personal IT é 6 mais 6 para o Black. Então, seriam 12, né? É um cartão realmente muito bom, o Co-Brand para o programa da Latam Airlines e suas companhias. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Elaine da Silva, um grande abraço. Virou membro do canal. Rodrigo Dias, um grande abraço, meu irmão. Aprenda a investir, um grande abraço, meu amigo, Carlos USA. Um grande abraço, meu irmão. Felipe Nogueira, um grande abraço, meu querido, Luiz Iglesias. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.